Eu sou Maíra Dietrich, meu trabalho como artista sempre veio do texto, assim, eu acho que tanto a minha trajetória quanto os meus interesses sempre começaram na questão do texto, da linguagem, da publicação de artista, e nos últimos anos eu sinto que esse interesse está fazendo um percurso de ir um pouco mais para um aspecto ainda textual, mas mais da materialidade, né? Então todas essas questões, todas as questões do pensamento textual, do pensamento da sintaxe, assim, estão indo para um interesse mais espacial, assim. É, eu comecei a minha trajetória em Florianópolis, onde eu fiz a graduação, e acho que foi onde eu me especializei, assim, né? Entrei muito nesse interesse do texto, assim, o texto em relação à arte conceitual, à arte minimalista. Fiz uma formação com a Regina Melin, que foi minha professora lá e me acompanha até hoje. Aí me formando lá, eu vim para São Paulo em 2011, e fiquei por cinco anos fazendo residências, morando aqui, trabalhando como designer também. Eu queria muito esse intervalo de tempo entre a graduação e o mestrado, até que eu fui fazer o mestrado na Bélgica em 2016. Fiquei lá três anos nesse processo de mestrado e residências, e eu acho que lá foi um período muito importante para o meu trabalho, assim, de... Acho que num sentido quase de conseguir encontrar a voz do trabalho, assim, conseguir entender a especificidade, assim, a idiosincrasia do trabalho. E eu acho que para isso foi muito importante sair do Brasil, né? Sair de São Paulo. Acho que também aconteceu uma situação de ter que me comunicar tanto em inglês e ter que escrever em inglês a dissertação, que eu consegui ver o português de fora, assim, eu acho que isso me deu uma visão quase mais sistemática da língua, assim, que eu acho que virou muitas das chaves que eu vejo hoje reverberando no trabalho. E além do mestrado na universidade, essa questão da língua, eu trabalhei com uma artista, trabalhei com uma assistente de uma artista belga que chama Joely Tuerlinks, e eu acho que ela foi a minha verdadeira formação, assim, meu verdadeiro mestrado, assim, trabalhar, ver ela trabalhando, trabalhar cotidianamente no ateliê dela é outra coisa que eu também acho que fiquei decantando, assim, dentro da minha produção e também hoje eu vejo tudo o que eu aprendi aparecendo no trabalho. É, então, esse processo do mestrado lá, eu acho que isso, assim, ele quase que ele concatena um período de curva do trabalho, assim, então, a universidade que eu estudei lá no CASC, em Ghent, na Bélgica, tem essa questão de ter a exposição final e um trabalho escrito, que eles chamam de tese, né, e eu decidi escrever sobre, eu queria, assim, amarrar um pensamento sobre a síntese que eu sentia que o meu trabalho estava chegando, que é uma relação entre o corpo e a linguagem, assim, então, eu estava pensando muito sobre essas figuras, né, a figura da leitora, a figura da escritora, quais são os espaços, né, de se ler ou de se escrever, então, eu cheguei nessa, nesse título, né, que chama Writing About Reading, que é escrever sobre ler, mas no primeiro capítulo eu já brinco que esse título podia ser rearranjado de mil maneiras, né, escrever sobre ler, escrevendo, escrever sobre ler e escrever, tipo, essas palavras podem ser recombinadas de muitas formas, assim, acho que só me importava as duas estarem juntas no mesmo título, e eu acho que para entender essas figuras, né, do gesto, do ato de escrever e ler, eu acabei indo muito para o espaço da biblioteca, assim, pensando o espaço da biblioteca pública como um lugar onde essas cenas estão acontecendo, né, onde é um lugar onde a gente vai ler, estudar, pesquisar, escrever, mas não na intimidade da nossa casa, né, num lugar, quase que você vai fazer isso solitariamente, mas num lugar que tem uma atitude coletiva, assim, e eu passei muito tempo visitando bibliotecas, né, eu gosto, sempre cultivei muito isso de, qualquer cidade que eu vou, quero visitar a biblioteca pública, assim, para ir pegando essas atmosferas e ir coletando muitas anotações sobre cada biblioteca, assim, e passei muito tempo nessa biblioteca de Ghent, vendo as pessoas, entendendo as regras, sentindo como o meu corpo de estrangeira também nesse espaço, que sempre é muito aberto, muito público, mas que também tem as suas regras silenciosas, assim, e o trabalho do mestrado, então, ele é dividido em vários capítulos curtos e eu sinto que todos eles abocanham o assunto de um lado diferente, assim, então, às vezes eu vou pesquisar escritoras que escrevem também sobre biblioteca, uma questão performática da mão enquanto ela escreve, assim, cada um tem uma, quase que é quase um ângulo diferente, assim, de ver a questão, e junto com essa elaboração textual vinha uma questão imagética, assim, também, de colagens, né, enquanto eu ia escrevendo os capítulos e juntando anotações e referências, eu também ia fazendo a mesma coisa num sentido visual, assim, de referências visuais, de cores, de imagens, quase que de sínteses imagéticas, as mesmas que eu estava fazendo no texto, procurando elas em qualquer coisa que fosse mais navegável para o olho também, então, quando eu terminei o trabalho, ele tinha essa forma de ter o texto na página da direita e essas colagens, que são essas imagens em sobreposição, na página da esquerda, assim, eu acho que é como eu falei no começo, esse trabalho, ele tem esse gesto de querer amarrar um grande assunto, né, então, várias vezes dá vontade de continuar fazendo ele, porque o assunto continua também, mas é isso, ele foi primeiro formalizado nessa dissertação de mestrado em inglês e desse jeito, né, texto na direita, imagem na esquerda. Então, essa relação na dissertação dessa questão de texto e imagem, isso, eu ia, da forma como eu ia escrevendo, eu ia juntando fragmentos, né, essas imagens, arquivo, material, imagens do próprio trabalho, eu ia acumulando, até que chegou um dia que eu queria juntar isso, né, da mesma forma que eu anoto, anoto e amarro um capítulo, eu queria fazer isso com as imagens, e eu acabei fazendo uma coisa que eu chamo de, sei lá, tipo uma colagem diretamente no scanner, né, então, eu fazia, juntava as coisas em cima do scanner, junto com a minha mão, com objetos, botava para escanear, então, era quase como uma foto de um acontecimento, então, essas imagens originais da dissertação, elas não estão coladas umas nas outras, é um plástico cheio de coisa e aquilo aconteceu naquele momento, então, tem umas que tem caneta em cima, eu queria mais claridade, eu trazia a luz mais para perto, então, quase como um tipo de fotografia, assim, fotografia e colagem. E, como você falou, ela já tinha elementos textuais junto, né, não é só uma coisa, eu nunca trabalho tanto, por mais que eu estou falando de texto de um lado, imagem do outro, as duas coisas, para mim, andam muito juntas, assim, então, um dos elementos visuais que eu usava no scanner era o próprio capítulo, que estava escrito na direita, só que ele tinha sido revisado pela minha orientadora, então, estava cheio das anotações, e aquilo virava, era quase como um espelhamento, mas com uma, se apresentando de uma forma visual, assim, se apresentando de uma forma que o olho pudesse degustar, assim, então, sempre tinha palavra, sempre tinha algum elemento de carácter ou de anotação mesmo, então, não tem muito essa separação tão estrita, mas o que eu fui entendendo, conforme eu fui trabalhando, fui continuando esse trabalho, é que as duas coisas, para mim, se comportam do mesmo jeito, né, da mesma forma que o texto tem muita referência em nota de rodapé e ele quer te levar para outros lugares, ele fala, eu estou aqui, mas eu estou falando daquilo, a imagem também, né, na imagem tinha um registro de um trabalho antigo meu, uma foto do carro da Marielle Franco baleado, um pedaço da dissertação revisado, então, ele também estava se apresentando, mas ele também ficava te dizendo para ir para outros lugares, né, então, só para dizer que foi muito natural juntar, assim, porque eles se comportam do mesmo jeito, só se vestem diferente, assim. E aí eu estou achando muito interessante poder falar desse trabalho como ele está agora aqui no Auroras, porque é isso, ele começa com essa escrita, né, em inglês, começa com eu tendo que escrever em inglês, então vendo o português de fora, e nisso eu estava trocando bastante com a Galciane Neves, que é uma curadora aqui do Ceará, mas mora em São Paulo, e ela estava preparando essa exposição que chama Biblioteca Floresta, que teve duas edições, então teve a primeira edição no Marpe, de Ribeirão Preto, agora eu acho que foi 2018 ou 2019, eu não lembro, e eu estava ainda numa fase de só o texto, né, eu estava ainda nas anotações, e era um pedaço onde, era uma etapa que o texto estava muito cheio desses capítulos que descrevem bibliotecas, né, que descrevem as regras e os comportamentos, então eu fui mandando para a Gal, a gente foi trocando, e ela me convidou para participar dessa exposição, e eu fiz uma montagem só com o texto, assim, era como uma parede, vários papéis em branco, e algumas frases ou parágrafos, eles continuavam de um papel para o outro, assim, então tinha uma descrição da biblioteca da minha infância, em Florianópolis, uma descrição da biblioteca da UFSC, onde a minha mãe trabalhava e eu passava muitas horas lá, aí uma descrição da biblioteca em Ghent, então ele era um pouco mais descritivo e estava sendo apresentado de uma forma mais austera, assim, nesse sentido de papel branco, texto em preto, é isso e acabou. O que eu acho que remete um pouco ao que era o meu trabalho há uns anos atrás, que é isso que eu digo de toda essa escola da arte conceitual, minimalista, dessa coisa que hoje eu denomino austeridade, assim, que eu acho que era muito presente no meu trabalho, e que nessa etapa do mestrado na Bélgica, e principalmente com essa artista, com a Joely, foi derretendo, assim, então é como se esse trabalho, ele pegou várias etapas, assim, da produção, e é isso, teve essa edição de Ribeirão Preto, e no planejamento ela ia acontecer no Sesc Belenzinho logo no ano seguinte, e veio a pandemia, então tudo ficou pausado, e durante a pandemia foram anos que eu tinha acabado de voltar da Bélgica para o Brasil, e estava, assim, ainda me reencontrando, né, encontrando quais seriam os novos lugares para o meu trabalho que tinha mudado nesse período, então eu estava em casa, assim, muito disponível para viver o trabalho, e esse foi um trabalho de pandemia, assim, de ter tempo para, nessa segunda edição, o texto da, a dissertação toda já estava pronta, né, as colagens também, toda essa coisa do scanner, então eu tive tempo de conviver com tudo isso, e como eu falei, todos esses saquinhos de plástico com todas essas imagens que eu montava no scanner, eles estavam soltos de novo, junto com o texto, e eu fiquei mexendo naquilo, mexendo, e isso que eu te falei de ir entendendo o quanto tudo se comportava do mesmo jeito, assim, e era como se tanto texto e imagem tivessem pedindo uma situação onde algumas frases, alguns elementos textuais pudessem ficar claros, mas que tudo isso acontecesse com uma navegabilidade, assim, de olhar, se tudo isso acontecesse não dessa forma de leitura ortogonal, mas uma leitura um pouco mais de mergulho na página, alguma coisa assim. Isso também, não sei se eu falei, mas essa coisa do scanner tinha muito papel vegetal, né, muita impressão em vegetal, então, foi muito natural amontoar tudo e ver como eles conviviam ali. Então, acabou aparecendo um novo sistema onde o capítulo, aí também teve a doideira que foi traduzir tudo que eu tinha escrito em inglês para o português de novo, que parece, é tipo assim, eu achava que ia ser uma coisa super automática e natural, mas foi muito difícil as palavras insubstituíveis em inglês, que hoje eu percebo que eu me agarrava muito nelas, eu tinha que achar novas palavras, novas coisas para o texto se agarrar. Mas acho que tudo isso nesse gesto de conviver com o trabalho, então, também já fui me empolgando escrevendo capítulos novos, capítulos de coisas que eu só poderia falar em português, ou só poderia falar porque eu tinha voltado para o Brasil. Também teve uma doideira que eu voltei da Bélgica e teve esse ano muito bizarro, que eu fiquei muito perdida em São Paulo, assim, em 2019, foi um ano muito estranho, e eu fiz o vestibular, o vestibular, eu fiz uma prova para fazer graduação em Biblioteca Economia na USP, e eu fiz um ano de Biblioteca Economia, que também acho que foi isso, assim, desse trabalho ter me mostrado um interesse muito grande nesse espaço da biblioteca, como um espaço de potência pública, assim. Aí me joguei lá para a USP, eu fazia à noite, então vários capítulos novos vieram, porque eu comecei a ter aula, de fato, de Biblioteconomia, que no Brasil a gente chama assim, mas nos países que falam espanhol eles chamam de Bibliotecologia, que é uma palavra muito mais aberta, assim, muito mais porosa e viva, então tem um capítulo sobre Bibliotecologia. Então é isso, eu fui tanto convivendo com as colagens, com esses pedaços de imagem, quanto traduzindo e escrevendo coisas novas, né? Então chegou esse momento que eu comecei a imprimir tudo em A3, eu mudei a escala, né, que tudo no original estava A4, como era o formato da dissertação original, fui imprimindo maior, e tudo acontece com uns montinhos, assim, então eu fazia capítulo tal, 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 tal imagem, capítulo tal, tal, tal imagem, então eu fui convivendo muito com eles, com a página mais do fundo, sendo o capítulo escrito como ele é, e em cima dele um monte de coisa acontecendo, né? E daí nesse meio tempo, enfim, a pandemia foi mudando o capítulo, então o pessoal do Sesc e a Gal já foram retomando o contato, eu falava, ah, Gal, mudou tudo, assim, não é mais só aquele texto em preto, na página branca, tipo, o negócio está meio louco agora, vou te mandar umas fotos, assim, foi mandando, então foi ótimo também, poder ter tido, sei lá, essa sorte, assim, de ter uma paz de espírito na pandemia, paz de espírito não, mas uma segurança financeira na pandemia, que eu pude trabalhar muito no ateliê, e eu acho que esse trabalho foi muito simbólico, assim, foi o trabalho que eu mais convivi na pandemia, e ter tido a chance de mostrar ele de um jeito que eu me identifico mais, sabe, estava me identificando mais, assim, diferente da versão de Ribeirão Preto, então, quando a exposição no Sesc Belenzinho aconteceu, não só tinha esses elementos de ter texto e as colagens por cima e as imagens, mas começou a aparecer essa, enfim, eu comecei a entender o que fazer com uma pesquisa que eu sempre faço, de ir coletando material, assim, de soluções de suporte, né, ferragens, correntes, alfinetes, sistemas de parafuso, sistemas de fixação. Então, eu comecei a preparar essas colagens, diferente de como elas aconteciam antes no scanner, que elas eram fragmentos fotografados que se dispersavam. Agora, elas continuam soltas, mas elas têm um sistema de fixação, assim, onde esses suportes de metal fazem parte do trabalho. E, da mesma forma como eu acho que eu terminei a dissertação ou terminei a exposição em Ribeirão Preto querendo continuar mexendo no trabalho, assim que desmontou do Sesc, eu também queria continuar mexendo nele, porque é isso, acho que ele foi pego num ponto de virada ali e teve toda essa questão de, por mais que eu tenha alguma coisa que é muito apelativa para mim do papel direto com o metal, assim, tem algum tipo de profanação ali que me interessa, né, de toda essa coisa do livro, né, as pessoas às vezes vêm com um pensamento muito precioso e nada me satisfaz mais do que papel furado, assim. Então, acho que tem essa beleza do papel direto com o metal, mas, ao mesmo tempo, o trabalho demonstrou muitas questões técnicas e questões de manutenção que eu também queria continuar entendendo como finalizar ele, como acabar ele. E, nisso, eu já estava, enfim, com uma pesquisa no pivô, que eu estava trabalhando com acrílico, né, entendendo o acrílico, como um recurso do trabalho, né, não só como uma forma de emoldurar e finalizar, mas como um elemento que possa jogar junto com o trabalho. Nessa questão de colagem, nessa questão de transparência, de pegar uma coisa que é plana, mas poder empilhar ela e criar volume, né, criar um tipo de tridimensionalidade ainda meio página, meio parede, mas, assim, que tem uma pulsação diferente. Então, eu peguei todo esse material do Sesc Belenzinho e fiquei pensando em como trabalhar eles com o acrílico junto, como uma forma de tanto proteger o papel dessa umidade, quanto de compor junto com algum elemento, né, compor com... adicionar mais camadas entre papel e metal. E foi muito natural também, porque acho que esse pensamento de colagem, de sobreposição, ele já tem nas imagens, né, nos recortes, numa forma circular também que foi aparecendo nesse trabalho. Então, ele foi... Cada uma das colagens, enfim, que eu chamo de capítulo, né, que é essa coisa do texto, da dissertação, das imagens junto, cada uma delas tinha uma dinâmica que eu meio que sabia o que eu queria que o acrílico fizesse ali também, né. Então, não era só uma coisa de sanduichar o trabalho no acrílico e acabou, era... Não, acrílico aqui, ele vai ser mais espesso para dar volume para isso. Aqui ele tampa tudo, só deixa essa palavra, aqui parece que é uma forma que vem de fora. Tipo, cada um tinha um pouco uma... uma responsabilidade, assim. que a palavra faz isso, a imagem faz isso, a acrílico faz isso e o ferro acabou, né. Cada um tinha uma... quase uma história, assim. Então, eu comecei a montar isso lá no pivô e, enfim, foi um processo que só acompanhou de eu ficar tirando as medidas e tentando entender como... como traduzir para o acrílico aquilo que já estava feito em papel, assim, diferente de um... sei lá, o mais lógico seria ser o contrário. E daí os acrílicos chegaram, eu comecei a montar e acho que aquilo foi chegando numa... numa coesão visual, assim, que eu, tipo... parece que é isso, né. Você começa o trabalho lá em 2018 e ele vai... a cada ano ele dá um pinote, mas tem um momento que parece que ele meio que... esse sou eu, assim. Então, acho que esse foi o momento quando ele estava com acrílico, metal, essa sobreposição dos papéis vegetais e esse texto, né, que aparece e desaparece, assim, acho que ele chegou numa forma visual muito coesa para mim. E eu fui deixando eles no ateliê, assim, então, para... para continuar convivendo, porque também era como se, de repente, ele ficou mais pomposo, né, essa coisa do acrílico tem um brilho junto com metal, tinha muito metal dourado, então, eu queria muito conviver com ele para ter certeza que era isso, assim, que eu não estava dando um passo com um tipo de solução que aparentemente é luxuosa, mas que você só decide porque é mais fácil, sabe? Eu queria que aquilo, de fato, eu queria ter certeza que aquilo estava coerente com o percurso do trabalho, assim. E foi com essas peças lá no ateliê que o Rica viu a série e a gente começou a conversar muito sobre esse trabalho, eu contei todo esse percurso, enfim, toda essa coisa do Sesc, mostrei as fotos e a gente começou a chegar junto nesse desejo de expor essa série aqui e acho que de uma forma muito natural, assim, quando ele viu o trabalho também e todo esse pensamento textual, todo esse pensamento de biblioteca, de texto e imagem, convívio com o espaço, um corpo que lê nesse espaço. Então, foi muito natural, assim, o convite e imaginar o trabalho aqui. E daí, da mesma forma como o número de capítulos vai mudando a cada exposição, também, desses 22 capítulos que aconteceram no Sesc, 11 funcionaram com acrílico, os outros têm uma especificidade do papel, então foram ficando. Então, a gente decidiu expor os 11 aqui e foram alguns encontros, né, que a gente ficou tentando pensar como expor. E eu acho que eu tinha uma ressalva, assim, eu tinha uma preocupação de que o trabalho fosse desaparecer aqui, sabe, porque tem todo esse ambiente de biblioteca, de livro, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então, as lombadas, o texto, a mão. Eu tinha um medo que o trabalho sumisse de um jeito não interessante. Isso dá para sumir legal, mas isso era uma coisa que fosse quase que um medo que ficasse, não caseiro, assim, mas com algum tipo de romantismo que, às vezes, essa coisa da leitura traz. eu acho que eu queria algum gesto que mostrasse o trabalho com essa eletricidade que eu acho que ele tem, assim. Enfim, e paralelo a tudo isso, todo um percurso que os outros trabalhos foram fazendo de um pensamento mais instalativo, mais cromático, um gesto espacial mais desenhado, né, então, quando eu fui vindo para cá, eu queria, era isso, desenhar alguma coisa que pudesse, alguma coisa que pudesse desenhar junto com a biblioteca, mas um pouco na frente dela, para o trabalho compor junto, né. Então, a gente foi chegando nessas soluções desses metais, dessas hastes de metal, que pudessem se comportar como suporte, mas que, ao mesmo tempo, pudessem ter uma atitude e uma responsabilidade no trabalho, né, da mesma forma que eu falo que o acrílico, o ferro, cada um tem sua responsabilidade, essa haste também tem, né, ela tem esse gesto escultórico, né, esse gesto espacial e que quase que autorga, assim, um status de personagem para essas colagens, né, elas acontecem, de repente, com o corpo, elas ficam em pé, então, acho que isso tem uma mudança de chave também, né. E quando eu estava falando de suporte de metal, de haste e tal, eu sempre já dizia de cara, assim, tipo, não vai ser preto, sabe, não vai ser, não vai ser neutro, assim, o trabalho não tem nenhum interesse em ser neutro, em querer se camuflar na biblioteca, assim, ah, que fosse alinhado com o ferro que desce de cima, é meio que assim, eu vou olhar para o ferro que desce de cima, mas eu quero deixar ele mais estranho, eu não quero dançar a dança dele, assim, é uma outra, um interesse em ter um gesto que pudesse, assim, quase que dimerizar o acontecimento do trabalho no espaço, assim. e tem esse azul que, enfim, acho que as cores também são coisas que vão vindo no trabalho, esse azul meio chroma key é um azul que está comigo desde a exposição do Passo das Artes, que tinha esse cortinão azul, então, as cores também vão vindo assim, né, tem o marrom, que é o marrom do piso da FAP, que eu fiz no ateliê, esse é o azul Passo das Artes, chroma key, e foi, tipo, quando eu falava assim, não vai ser preto, eu acho que vai ser um azul e um azul artificial, assim, eu só conseguia dizer isso, né, uma cor sintética, o objeto é muito sintético. Aí trouxe para cá, isso foi um exercício legal também, que o Fábio Moraes veio comigo esse dia, eu pintei uns canos de PVC de azul, fiquei manipulando eles no espaço para ter certeza que era um pouco isso, assim, e daí a gente chegou nesse formato dessa montagem aqui embaixo, né, que vai do chão até essa plataforma do segundo andar, e em cima essa montagem dentro do módulo, que foi uma conversa contigo também, né, que tu, sei lá, apontou que essa prateleira podia sair, daí eu falei, nossa, então se isso sai, cria quase esse lugar meio, quase um oratório, né, um negócio dentro do móvel, assim, que eu acho que, esse é um tipo de camuflagem que me interessa, né, enfim, não tem muita camuflagem porque ele é azul, fica tudo pelado no fundo, mas ele entra dentro do mobiliário, né, aqui ele tem espaço e postura para acontecer para fora, mas lá em cima é isso, o corredor é tão estreito também e ele está meio que, vem me olhar mais de perto, assim, ele está numa outra atitude também, que eu acho que, enfim, casou muito também de poder, que é uma coisa que eu adoro, né, no espaço, é poder orquestrar o acontecimento do trabalho, né, esse trabalho te recebe, esse te confunde, esse te manda para um outro lugar, esse tu tem que ver bem de perto, assim, eu adoro desenhar o que eu quero que aconteça com o corpo das pessoas aqui, e sempre teve esse desejo de deixar alguns vazios, quase que num gesto de assumir isso enquanto escultura também, de assumir isso enquanto um gesto que não é só suporte, não é um suporte só funcional, assim, é meio que insistir nesse fato, e esse aqui também que é o grande monumento a essa tentativa de atestar e de dar para essas hastes um status não só funcional, mas como elementos de um jogo, né. É, pensando assim na trajetória como artista, assim, nos momentos que eu acho que são importantes de falar, de pensar do trabalho, eu acho que essa exposição que eu fiz no Passo das Artes em 2018, para mim, acho que ela foi muito importante, porque eu acho que é isso, né, eu já estava, eu ainda estava morando na Bélgica, eu vim montar a exposição, depois voltei para lá, mas eu acho que foi um primeiro gesto espacial que eu acho que trouxe as questões que eu ainda estou desenrolando, assim, que era um pouco isso que eu falo de um pensamento instalativo, de um pensamento arquitetônico, assim, pitadas de site especificidade, que eu acho que está cada vez mais eu estou entendendo isso, assim, esse interesse do trabalho, porque eu acho que é isso também, acho que foi um momento onde eu entendi que todo esse meu interesse em instalação e em buscar a especificidade de um espaço, ele tem a ver com cenografia, ele tem a ver com o desejo de entender o espaço, criar em cima dele através de alguns de alguns artifícios, criar sensações, momentos, coreografias, assim, então acho que foi a primeira vez que eu tive um desejo, assim, que eu senti que muito do que movia aquele trabalho era um desejo de ser quase puppet master, sabe, de, tipo, criar no espaço com objetos e trabalhos uma orientação para o corpo navegar aquele espaço, da mesma forma como eu falo desse interesse em criar uma navegabilidade do olho na página, teve esse desejo de orquestração, né, tipo, tá bom, a pessoa vai entrar aqui, um speaker vai falar aquilo baixinho, então ela vai ter que ir para lá e no meio do caminho ela vê isso, então quase que um desejo de entender aquilo tudo como cena, né, que eu acho que foi um pouco uma virada de chave também de um desejo de criar uma estranheza num espaço, de controlar aquele espaço para deixar ele estranho, coisa que eu digo de dimerizar, eu queria dimerizar a estranheza daquele espaço para que quando a pessoa tivesse, tinha, primeiro que assim, tinha uma cortina para você entrar, né, então você meio que entrava e já, pum, você caía num lugar ali que aquela cortina meio que mudava um pouco o plano das coisas, né, tô aqui num museu, pum, de repente entrei numa sala, a luz tá meio estranha, tem um cheiro estranho, tem essas cortinas que, enfim, escondem o quê, você ficava já um pouco mais ressabiado, não ressabiado, mas autoconsciente, né, de que você tava numa cena, então eu queria que isso gerasse na pessoa uma sensação de que ela tava vendo o trabalho e de alguma forma ela sentisse que o que era o trabalho não era necessariamente o que ela tava vendo, mas era a imagem dela naquele lugar vendo aquele trabalho, sabe, como se existisse um tipo de câmera ou de terceiro gesto que captasse e entendesse que você naquele espaço faz parte dessa orquestração, né, tipo, o seu corpo aqui tá sendo convidado a agir de certas formas e, sei lá, cair em algumas armadilhas ou ficar curioso em relação a alguma coisa, então, eu acho que todo o meu interesse espacial vem muito desse lugar, né, de de querer criar quase que uma capa de, não é artificial, uma capa de ficcional, uma capa de estranheza, ficcional, de um lugar que foi feito para aquela situação e eu quero ficar aqui porque ele é estranho, sabe, que eu acho que é o que me interessa em trabalhos de arte também e uma sensação que eu acho que é uma coisa que eu sempre fiz, mas hoje eu percebo mais que é um desejo de que o trabalho, o trabalho, o espaço, a situação do trabalho vá se revelando conforme você vai ficando ali, então, as coisas mais interessantes do trabalho acho que elas nunca estão explícitas à primeira vista, assim, tem o interesse de que quanto mais você fica, mais eu te dou, sabe, a gente vai fazendo uma negociação, assim, tipo, você pode ver o trabalho pum, cinco segundos acabou, você ganha você ganha relativo ao empenho que você colocou, que enfim, que acho que é em todos os trabalhos, mas eu acho que eu tento fazer isso de uma forma meio consciente, assim, quase que de esconder coincidências, sabe, tipo, criar alguns, algumas linhas que só ficam visíveis quando você vai cavocando mais, então, acho que no passo foi a primeira vez que eu entendi isso, assim, tipo, eu vou quase que assim, esconder ovos de páscoa nesse espaço, e quem ficar, tinha uma peça sonora, né, que acontecia nos, eram cinco falantes, então era uma instalação, cada um também fazia uma parte dessa peça, então ficava assim, cara, quem ficar aqui e ouvir essa peça duas vezes, vai ver tudo, sabe, tipo assim, tudo, quem ficar cinco minutos, vai ver um pouco, quem ficar e ouvir um loop inteiro, já vai pegar muita coisa, agora, quem ficar duas vezes, tipo, zerou o jogo, sabe, então tem uma, é um desejo de negociação, assim, também, de, tá bom, sou artista, você vê, vê meu trabalho, mas assim, até onde você vem para eu saber até onde eu vou, trabalho meio manhoso, assim, mas eu sinto que é uma coisa que, que acontece até hoje, né, que eu percebo isso como uma atitude a longo prazo, assim, de instalar o trabalho e, é isso, distribuir essas responsabilidades, distribuir essas atitudes para que, para que esse, para que o corpo que entre nesse espaço, eles, ele sinta essas linhas de tensão para onde ele deve ir, para onde o olho deve ir, as coisas que, que faz sentido tentar pensar mais para entender, acho que é uma exposição que até hoje me surpreende, assim, tipo, acho que ali eu abri um monte de coisa que até agora eu estou ajeitando, entendendo, penteando, cavocando mais. Essa questão da presença da mão nesses capítulos, eu acho que, acho que, primeiro, vem de um lugar de entender essa fisicalidade da escrita, da escrita e da leitura, como o que me interessa nisso é distante desse processo muito analítico, gramatical, é uma coisa que me interessa sobre o tipo de ruído desse processo quando ele atravessa o corpo, né, então a mão eu acho que é uma grande protagonista nesse acontecimento, assim, acho que ela simboliza um pouco essa trajetória, uma coisa cerebral, né, para uma coisa física, eu acho que tem uma questão que eu entendi no escrever sobre ler, tinha uma coisa também de eu pensar muito sobre esse lugar da anotação, né, que é uma coisa que você vai lendo e escrevendo junto, assim, eu acho que é um, quando eu leio uma coisa e vou anotando e vou pensando junto e concordando e discordando, todo esse resultado gráfico né, quase que esse resultado gráfico de uma interação, né, entre uma leitora, um texto e uma mão, uma ferramenta, assim, eu acho que isso é também um momento de chave para entender essa sobreposição, né, do ler, escrever, texto e imagem, uma coisa que é do outro, mas de repente é sua, assim, eu acho que ler com uma caneta na mão para mim é uma coisa muito, acho que sintetiza vários interesses do trabalho, mas tinha uma coisa que me incomodava um pouco, que era, da mesma forma como eu tenho medo que o texto ou a página vão para esse lugar precioso, sabe, esse lugar de uma coisa protegida, de uma coisa subjetiva, de um jeito meio abobalhado, assim, eu tinha muito medo que a mão fosse para esse lugar também, assim, a mão da pessoa conta a história dela e tal, não sei o que, acho que isso nunca foi um pouco, eu sempre tenho medo que as pessoas olhem a mão no meu trabalho desse jeito, assim, que a minha mão, sabe, a mão dessa pessoa que é muito importante, tipo, não, a mão, ela sempre aparece enquanto personagem, assim, ela aparece enquanto receptáculo de uma ideia, tipo, claro que elas têm suas especificidades, mas ela não quer, ela não quer contar a sua própria história, sabe, ela é personagem de uma cena, assim, personagem de um acontecimento. Tem um trabalho que eu acho que vale a pena entrar mais, que é esse aqui, esse capítulo, eu acho que ele, enfim, cada um deles é isso como eu te falei, né, que morde o assunto de um jeito diferente, mas esse ele amarra uma coisa que tem a ver com o meu trabalho em geral, que tem a ver com o ver o português de fora, tem a ver com essa coisa de corpo e linguagem, que ele é um trabalho sobre, ele chama ambidextrous, né, de ambidextralidade, que também foi o meu vídeo que no mestrado é isso na Bélgica, você apresentava essa tese e apresentava uma exposição, a minha exposição foi um vídeo chamado ambidextro, ambidextrous, que eram duas telas, assim, como se cada uma escrevesse, cada uma escreve de um jeito e juntas elas escrevem o vídeo. E esse capítulo ele fala sobre a feitura desse texto, né, que eu ia escrevendo esses capítulos pequenos e mostrando para a minha orientadora lá, e ela ia lendo, assim, ela tinha uma leitura muito generosa e um dia ela falou para mim, assim, ah, Maíra, eu acho que tu está escrevendo, respondendo coisas perguntas com esse texto, respondendo perguntas que a gente ainda não sabe quais são. E eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, né, tipo, primeiro me bateu uma coisa assim, nossa, será que não tem propósitos? É tipo assim, aonde que tudo isso amarra se não tem uma pergunta, todo esse pensamento acadêmico vem de perguntas. Aí primeiro me bateu esse gelo, assim, de, putz, será que eu não sei, no final eu não sei o que eu estou escrevendo sobre? E eu acho que foi vindo o entendimento de que, primeiro, eu como artista, assim, com tudo, eu vou entendendo a coisa conforme eu vou fazendo, assim, e nisso eu comecei a ficar pensando nisso, nessa frase que ela me falou, eu fiquei pensando muito sobre why e because, no inglês, que é um pouco uma palavra de pergunta e uma palavra de resposta, de justificativa. Uma inquisição é uma justificativa, pergunta e resposta. Aí eu fiquei pensando sobre isso, why, because, e nisso eu fui dando esse zoom out do inglês e pensando em português e eu cheguei na palavra porquê, que é uma palavra que tem quatro grafias, mas um som só, o mesmo som, é o mesmo som de pergunta e o mesmo som de resposta. Então eu fiquei muito com essa sensação assim, ah, talvez eu estou respondendo essas coisas que eu ainda não sei quais são as perguntas, porque na minha língua a pergunta e a resposta tem o mesmo som, né, tipo assim, foi um momento chave assim, de entender um pouco a ambidextralidade dessas coisas, né, a ambidextralidade num sentido quase complementar, assim, o que seria uma pergunta, o que seria uma resposta, o que essas duas mãos fazem juntas, que eu acho que é um pouco esse trabalho que vai descobrindo o que é conforme ele vai rolando e perguntando e respondendo e tudo. Então ele, eu acho que ele é um trabalho muito síntese, assim, pra essa, pra essa, não só pra essa série, como pra, pro meu trabalho em geral, assim, que eu acho que ele afirma um pouco essa metodologia, um pouco confusa, assim, essa, essa questão quase que do trabalho não ter assunto fixo, sabe, tipo assim, acho que, enfim, poucos trabalhos tem, mas tem uma frase que eu posso usar quando me perguntam o que faz, mas eu sei que a coisa é muito mais nublada do que isso, assim, então acho que essa questão do, essa ambidextralidade do porquê me deixa muito tranquila enquanto foco, assim, enquanto entendendo qual é a trajetória do trabalho, né, deixando esses respiros pro trabalho e se entendendo conforme ele vai se perguntando e respondendo, e eu acho que foi também o momento chave de entender essa questão do corpo em relação à linguagem, de entender o porquê como uma palavra ambidestra, né, entender de repente como uma palavra pode ter duas mãos, ou duas vias, quase que aplicar a tridimensionalidade para todo esse aspecto linguístico, tudo isso que eu digo que antes era muito cerebral, que eu tinha um entendimento muito cerebral, de repente eu tenho um entendimento físico, porque é um som, é o mesmo som para duas funções e o que que isso gera no meu trabalho, né, então acho que é um capítulo bem assim, pá, que condensa muito as coisas, tanto que ele tem esse formato do texto estar lá no fundo e um pouco elaborando tudo isso, mas o texto está coberto por esses papéis seda, né, e na frente tem essa imagem, e na imagem está recortado só esse símbolo fonético para o porquê, né, que é esse som, então acho que ele tem esse gesto de síntese, né, ele vai meio que tem todo esse ruído de texto, de imagem, não sei o que, ele vai meio que condensando até que ele te entrega a única coisa que tu precisa pegar desse trabalho, que enfim, como eu falei, é um pouco uma nota de rodapé, né, ela te joga para outro lugar, mas ele tem esse gesto de síntese, uma síntese ambidestra, né, uma síntese de pergunta e resposta ao mesmo tempo, que eu acho que, enfim, amarra muito do que está aqui e muito da minha prática como artista e muito do que eu digo que esse processo de entendimento do trabalho na Bélgica, eu acho que essa noção de ambidestralidade foi uma coisa que deu esse insight, assim, de onde eu quero ir como artista, né, do tipo de problema que me interessa como artista. Isso. é um acústico, é um acústico, 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 Obrigado.